Três coisas que você precisa para viver do seu conhecimento. É disso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Você já parou para pensar que ao invés de vender o seu tempo para uma empresa ou para uma instituição qualquer onde você trabalha, você poderia vender o seu conhecimento, vender aquilo que você sabe e viver deste conhecimento? Pois é, se você já pensou nisso, aqui nesse vídeo eu vou te dar três passos que você pode seguir para alcançar essa condição que hoje já é realidade para muitos consultores empresariais que vendem o seu conhecimento, que tornam o seu conhecimento disponível na forma de consultoria empresarial. Eu sou Charles, sócio e fundador da OX Consultoria. E se você ainda não me conhece, aqui nesse canal eu compartilho conteúdos sobre consultoria empresarial e todos os subtemas que giram em torno desse tema principal. Nos últimos 20 anos eu fiz mais de 10 mil horas de atendimentos em consultoria empresarial e hoje ajudo pessoas como você a viverem do seu conhecimento. Então, anota as dicas aí que com elas eu garanto que você vai dar os primeiros passos para viver sim do seu conhecimento. A primeira coisa que você precisa para alcançar essa condição é que você empacote o seu conhecimento. Você precisa empacotar aquilo que você sabe. Transformar o seu conhecimento em um produto. Algo que você possa comercializar mesmo, que seja tangível para quem vai comprar. Eu te garanto que se você tem um conhecimento que é útil para determinado público hoje no mercado, você consegue transformar isso que você sabe num produto e consegue sim vender para esse público. Tudo depende de como você empacota isso, de como você transforma isso num produto. É o que a gente chama aqui na OICOS de produtizar. Produtizar conhecimento. Produtizar a sua consultoria. Produtizar o seu saber. Então, o primeiro passo é empacotar isso. O que é preciso para você empacotar o seu conhecimento? Primeiro, você precisa dar um nome para esse produto. Seu produto tem que ter um nome que descreva aquilo que você está vendendo. A segunda coisa que você precisa para produtizar é um roteiro, um conteúdo, um passo a passo. Quando você cria um conteúdo, um cronograma, você dá à pessoa que vai comprar o seu produto a possibilidade de alcançar o resultado que você deseja. E claro, quando você define este roteiro, você precisa criar uma maneira de disponibilizar, ou seja, distribuir esse roteiro, distribuir efetivamente o produto que você criou. A forma como você vai distribuir, ela também é essencial. Ela é fundamental para que você possa, sim, viver do seu conhecimento. Porque não adianta nada você ter um produto bem estruturado, um produto bacana, bonito, se você não tem como distribuir para aquele público que está interessado em aprender o que você tem para ensinar. Então, é importante que você tenha um meio para distribuir isso. Que você torne fácil para o cliente, ou para aquela pessoa que quer comprar o seu conhecimento, efetuar a compra, efetuar o pagamento. Você precisa ter um check-out de pagamento. Você precisa ter um sistema de pagamento. Onde as pessoas possam acessar para comprar o seu produto. Então, é importante você ter uma maneira de distribuir. Dentro dessa mesma estrutura de distribuição, você precisa ter ali uma tecnologia para hospedar a forma como você vai entregar o seu conhecimento. Se são, por exemplo, videoaulas, você precisa de um local, de uma estrutura na internet, por exemplo, se você for entregar através da internet, onde você possa hospedar as suas aulas. Se é, por exemplo, um e-book, você precisa ter meios para entregar esse e-book para o cara que quer comprar. Você precisa ter um local para hospedar o produto, o arquivo físico que você gerou, para poder entregar o conhecimento que você quer vender. Então, é importante que você tenha um meio, que você tenha, na verdade, que você tenha meios para distribuir o seu conhecimento. Então, isso é, que eu diria, o segundo passo mais importante. E o terceiro passo é você criar as condições para que as pessoas possam conhecer o seu produto, saber que ele existe. O marketing, ele diz o seguinte, que, essencialmente, o objetivo do marketing é fazer com que os seus produtos sejam conhecidos, apreciados e comprados. Então, eu diria que criar uma estrutura de marketing para fazer com que os seus produtos sejam conhecidos, apreciados e comprados é, talvez, o passo mais importante dentre os três aqui. Porque, de fato, não adianta nada você ter um bom produto, você ter um local para distribuir esse produto e não ter clientes, não ter pessoas que estejam vendo o seu produto, vendo a sua oferta. Se você não tiver pessoas observando a sua vitrine, tendo contato com a sua oferta para que ali ela possa entrar numa jornada de compra, possa considerar comprar o seu produto, testar o seu produto, conhecer você e aí, sim, efetivamente, efetuar a compra. Se você não tiver essa estrutura, você também não consegue viver do seu conhecimento. Então, as três coisas, essencialmente, que você precisa para viver do seu conhecimento, primeiro, empacotar esse conhecimento, transformar esse conhecimento em um produto. Depois que você criou esse produto, encontrar meios para distribuir esse produto, distribuir para um público específico que tenha interesse em saber aquilo que você tem para ensinar. E, claro, criar meios para que isso alcance larga escala. Você não precisa estar disponível para os seus clientes. O seu conhecimento, sim, precisa estar disponível para os seus clientes. E uma das maneiras de você fazer isso é através de uma plataforma que você pode utilizar dentro da internet, como hoje é a minha realidade. Hoje eu tenho um curso de formação de consultores empresariais. Eu não sei se você conhece o Seja Consultor Agora, mas eu utilizo meios na internet para comercializar o meu produto. E ele está lá, disponível, 24 horas por dia, para um número ilimitado de clientes, sem que eu precise estar disponível para esses mesmos clientes. É claro que a gente oferece a possibilidade de contato para tirar dúvidas, para acompanhar. Inclusive, no meu treinamento, eu pego na mão mesmo do meu aluno para avaliar o projeto de consultoria dele, para fazer o projeto de consultoria dele se consolidar. Mas isso eu não preciso fazer o tempo inteiro. A grande parte do meu conhecimento, a grande parte de tudo aquilo que eu ensino no meu treinamento está disponível 24 horas por dia para qualquer um dos meus alunos. Essa pode ser a sua realidade também. Se você já pensou em viver do que você sabe, viver do seu conhecimento, esses são os três passos essenciais. E se você precisar de ajuda para transformar isso em realidade, eu penso que posso te ajudar. Tudo o que você tem a fazer é clicar no link indicado aqui, na descrição desse vídeo. Ele vai te levar direto para a página oficial do meu treinamento e lá você vai ter informações completas sobre o que você precisa fazer e o que você precisa ter para viver integralmente do seu conhecimento na forma de consultoria empresarial. Então, por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.